Não quero mais esse tipo de diversão E se sair da escola vai, não dá não Se eu perder contigo, criticando o tempo todo Saber que é legal, merecer seu coração A culpa não é minha, mas gosto de você E se tiver manchim, não sei o que vou fazer Se não quer mais eu sei que vou entender Joga fora, joga eu Chega, não dá mais Pra viver com esse drama Se é pra curtir, toma e me chama Chega, não dá mais Pra viver com esse drama Se é pra curtir, toma e me ligar do mar Não quero mais esse tipo de diversão E se sair da escola vai, não dá não Viver contigo, criticando o tempo todo Saber que é legal, merecer seu coração A culpa não é minha, mas gosto de você E se tiver manchim, não sei o que vou fazer E se tiver manchim, não sei o que vou fazer E se tiver manchim, não sei o que vou fazer E se tiver manchim, não sei o que vou fazer